Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Como eu havia dito no vídeo de ontem, eu vou estar dando uma intercalada entre diversos gêneros de jogos. Hoje eu vou estar fazendo vídeo de ARK, mas não vou estar fazendo vídeo em servidor. Eu vou estar mostrando um pouco do como que é o jogo para quem está começando. Porque já tiveram várias pessoas que perguntam às vezes, Ah, como que eu faço para eu conseguir jogar no primitivo? Ou ajustar algumas coisas no jogo solo, no jogo single player. Esse vídeo vai ser mais voltado para isso, para esse pessoal. E também dando algumas dicas aí de como você conseguir subir rápido, Subir bastante de level e coisas que vão ser essenciais para você, Tanto no single player quanto no multiplayer. E coisas que vão ser desnecessárias, que se caso você aprender, ela não vai mudar muita coisa no seu jogo. Bom, vamos lá. Aqui, primitive, para você poder jogar no single player com primitive, Você vai ter que deixar essa opção assinalada. Como no primeiro momento nós vamos deixar na versão normal do jogo, Nós vamos vir aqui no host solo, Vou restaurar o padrão do jogo. Aqui no meio, a gente tem, seriam os mapas que nós temos. Que seria o The Island, que é a ilha. Escorted Earth, que é o deserto. The Center, que é onde tem a ilha flutuante, entre outras coisas. Ragnarok, que é onde nós temos elementos dos outros 3 mapas, em um mapa só. E no caso, eu cheguei a baixar o mapa Roraima. Para fazer alguns testes, ver como é que era o mapa. Aqui, definições de mods. São os mods que nós podemos ter. Em um primeiro momento, eu vou deixar sem mod nenhum. Aqui, nível de dificuldade. É a dificuldade do seu jogo, habitual. Eles mudam, tanto o nível das criaturas do mundo, E também a qualidade das caixas de loot. Que são os airdrops, que você encontra, Em vários pontos do mapa. Danos de Dino. É o dano que um Dino dá ao te atacar, ou ao atacar outro Dino. Dano do jogador. É o dano que você dá nos Dinos. Dano de estruturas. No caso aqui, ele é mais voltado para a barricada de espinhos. E quando a gente estiver no jogo, eu vou estar mostrando um pouco dela. Resistência do jogador. Especifica o fator de escala para resistência contra danos dos jogadores quando atacados. Quanto maior esse número, menor vai ser a nossa resistência. E o dano que a gente vai tomar. Resistência dos Dinos. Quanto maior o número, mais dano ele vai tomar. Resistência de estruturas. A mesma coisa. Multiplicador de XP. Normalmente, os servidores oficiais. Deixa eu baixar aqui. Ele vai estar como 1x. Salvo quando ele estiver em eventos de XP. Existem alguns eventos durante o ano. Atualmente, praticamente todo final de semana, nos servidores oficiais, eles estão com bônus. Servidor oficial, seriam os servidores sem mods. São os servidores que vão estar aparecendo na sua lista. Velocidade de domesticação, seria o tempo que você vai demorar para domesticar um bicho. E falando um pouco desses eventos. Durante esses eventos, normalmente eles mexem no XP, domesticação e coleta de recursos. Coldown de reparo de estruturas. Seria uma parede sua, uma parede, uma fundação, levou um dano. Seja ataque de Dino ou você mesmo. Por algum motivo, seu jogo travou e você deu um soco na parede. Você deu um soco em alguma estrutura. Aí, esse cooldown de estruturas, ele vai estar mexendo nesse tempo. Dano de torreta. A gente existe um... O Ark, ele tem alguns tipos de torretas que eles vão estar diferentes para facilitar o seu jogo. Durante o jogo, eu vou estar mostrando algumas. Dano de coleta de dinos. Seria o quanto que seu dino farma de itens. Quantia de coleta é a quantidade que o seu personagem coleta. Consumo de água e comida do jogador. É o quão rápido a sua fome e a sua sede vão estar descendo durante o jogo. Consumo de comida dos dinos. Mesma coisa. Como que a comida dos dinos vai descer? No caso de domados. São dinos que já são seus. Dinos que não são domados é na velocidade de domesticação. Consumo de estamina. Recuperação de saúde do jogador. É o quão rápido a sua saúde vai melhorar. Caso você sofra algum dano. Recuperação de saúde dos dinos. Dano de coleta do jogador. Ele melhora a quantia de coleta. Por exemplo. Aqui no caso de dano de coleta do jogador. É você batendo em uma árvore. Por exemplo. É o quanto que você vai pegar dessa árvore. Fora a quantidade de coleta. Quantia de dinos. A quantidade de dinossauros que vão aparecer no mapa. Para não acontecer de travar. Ou acabar ocorrendo aquilo chamado overspawn. Um determinado dino. Ou todos eles. Crescerem demais. Nascerem muitos. Essa distância permitida do host. Eu não vou saber dizer muito bem o que ela é. Que na verdade. Para quando você. Roteia para mais pessoas. Que aí já não vai entrar no vídeo de hoje. Ele já não vai entrar nos vídeos de dicas voltadas para jogos solo. Aqui tem algumas opções. Que são tanto. Para você jogar solo. Quanto você jogar. Você hosteando. A sua. O seu mapa. Vamos ver. Bloquear download de dinossauros. Dificuldade de dinossauros. Dificuldade máxima. Bom. Vamos ver aqui. Você pode também. Você pode também. Desativar. Domesticação. Você não doma dino nenhum no jogo. Ou. Desativar. Você montar. Você não consegue montar. Nos dinos. Em um. Primeiro momento. Eu vou estar mostrando. É. O mapa da ilha. Que é o mapa. Onde você consegue também. A maior parte das conquistas. Da Steam. Vamos lá. Após escolher o mapa. Você vai estar clicando em. Partida. Solo. Aí. As vezes. A. Demora que ele vai estar. É. Tendo. Para ele poder. Está. Abrindo o mapa. É. A capacidade de processamento. Que a sua máquina vai ter. Ela varia muito. De máquina para máquina. Porque. Nesse primeiro momento. Ele vai estar carregando. Todo o mapa. Todas as coisas que. Você vai estar utilizando. Durante o jogo. Tá. É. Voltando ao que eu tinha falado. Em um primeiro momento. Nós vamos. Estar. É. Mostrando a ilha. Quando nós já tivermos. Um pouco mais para frente. Vou estar mostrando. As cavernas. Quais dinos. Entram nas cavernas. Quais dinos. Não entram. E. As maneiras. A maneira mais fácil. De estar entrando. Em uma ou outra caverna. E. Depois. Estarmos. Fazendo. Os bosses. Assim. É. Os vídeos que tem. Atual dos bosses. Assim. Pelo menos. Os que eu vi. Eles não são. Tão recentes. Ou. Estão. Em inglês. Muitas pessoas. É. Acabam. Desistindo do jogo. Por. Não gostarem. Ou não terem. Uma certa. Afinidade. Com a língua. Inglesa. Tá. É. Fora as cavernas. E. Voltando a falar. Das conquistas. Eu vou. Estar. Mostrando. Mostrando. Também. Aonde. Que estão. No mapa. Todas. A. Os dossiês. E as notas. Que você consegue. Tá. É. Coletando. Pra. Poder. Tá fazendo. As conquistas. De explorador. Detalhe. Quem joga. No mapa. Do. De center. Essas notas. Não foram implementadas. No mapa. De center. E. Também. Não foram implementadas. No. Ragnarok. As notas. Que você precisa. Tá completando. Pra. Tá. Contabilizando. As conquistas. Elas estão no mapa. The Island. A ilha. E. Escorted Earth. O deserto. E. Caso você tente fazer. Essas conquistas. Em servidor. Oficial. Quando você tira um personagem. De um servidor. E vai para o outro. Todos os dossiês. Que você coletou. Eles são. Apagados. Mesmo. Sendo. Por exemplo. Mapas diferentes. Que é. O caso. Por exemplo. Você está na ilha. E vai. Para. O. Deserto. Todos os dossiês. Que você pegou na ilha. Ele vai ser. Apagado. Os dossiês. Que você pegar no deserto. Quando você for. Para a ilha. Para o The Center. Ou para o Ragnarok. Também vão ser apagados. Está demorando um pouquinho mais. Do que eu havia. Imaginado. Eu vou fazer um corte. Assim que eu conseguir. Entrar no mapa. Eu volto. Para estar mostrando. Como que é. A criação. Do personagem. E. Sobre. Os pontos. Que você consegue. Nascer no mapa. Já volto pessoal. Voltamos pessoal. Demorou um pouquinho. Eu tinha esquecido. Que aqui na ilha. Eu tinha um personagem. Eu vou criar um novo. Só para estar. Mostrando para vocês. Cor da pele. Mais escuro. Para a direita. Ou muito para a esquerda. No meio. Ele fica. Digamos assim. Caucasiano. Que seria o. Branco. Cor do cabelo. Branco. Ou preto. Tinha esse tonzinho de marrom. Cor do olho. Você consegue. Ir acertando também. Tamanho. Cabeça. Entre outras coisas. Você consegue. Estar moldando. O seu personagem. A sua maneira. Nome do sobrevivente. Você pode colocar. Baixar sobrevivente. A gente não tem nenhum. Sobrevivente. Que a gente já tenha. Criado e deixado na nuvem. Digamos assim. Um modelo. Vamos ver aqui. Salvar uma pré-definição. Carregar uma. Randomizar. Ou. Definir padrões. Homem ou. Mulher. Baixar sobrevivente. Seria se você. Tivesse algum na nuvem. Respawnar sobrevivente. Atual. É porque eu. Morri. Mas. Todas as vezes. Que vocês entrarem. A primeira vez. Que vocês entrarem. Em um servidor. Ele vai estar aparecendo. Essa telinha aqui. Para você. Estar escolhendo. O jeito que você. Quer fazer o seu personagem. Aqui você consegue. Ver. O seu personagem. Se você segurar. Com o botão esquerdo. Você consegue. Está vendo. As definições. Que você colocou. E aqui. Ele te diz. A sua região de spawn. As regiões que estão mais. Fáceis. De. Você. Nascer. A região. Norte. Seria. A região de gelo. Desse mapa. Vamos colocar novamente. Nosso nome. Ok. Se. Por um acaso. Você tiver. Uma cama. Alguma coisa assim. Ele vai aparecer. Essa cama. Para você. Mas como eu. Criou um novo sobrevivente. Ela não habilita. Bom. Vou colocar aqui. Numa região. Sul. Três. Não. Eu acho que esse mapinha. Está um pouquinho. Bugado. Mas vamos colocar aqui. Zona sul. Espera aí. Vamos ver aqui. Leste. Leste. Dois. Leste. Leste um. Vamos começar. Sum. Seria para. Uma zona. Ok. Que nós vamos estar colocando esse. Personagem novo. Tá. Infelizmente. O mapa da ilha. Ele está com alguns problemas de... Quedas de... Quedas de... É... De quadros. Seria do... De renderização. Então ele está dando umas travadas muito fortes. Aqui. Bom. Ali é o obelisco vermelho. Que é um dos lugares que a gente usa para invocar boss. Transferir. Itens... Itens... Aqui nós estamos na praia. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. É procurar pegar... Pedra. Que elas vão estar... Pelo chão. E... Pegar... As berries. Que a gente consegue pegar dessas plantas. Que vai ser a nossa comida inicial. A fibra. E... Palha. Que nós vamos usar para fazer a nossa primeira ferramenta. Já perdemos bastante... É... Vida. Bom. Vamos lá. Aqui é o nosso inventário. Aqui em cima. Pontos de engrama. Como nós não passamos de level ainda. Nós não conseguimos... Liberar nada. Bom. Vamos aqui. Fabricação. Nós temos direito a uma picareta. Vamos mandar fazê-la. Que ela vai ser de grande... Ajuda agora no início. A gente deixa ela aqui embaixo. A gente já consegue... Recolher mais material. Eu não sei se eu vou conseguir estar passando... Ali na frente. Porque é a região do pântano. Região do pântano. Ela vai ter as cobras. Entre outras coisas. Bom. Conseguimos passar de nível. Vamos voltar lá no nosso inventário. Assim. Eu particularmente... Recomendo no início... Tentar distribuir... O... Os pontos da seguinte maneira. Peso. Saúde. Peso. Saúde. Um pouco de dano. E fortitude. Essa fortitude vai ajudar... A estar... Sobrevivendo... As variações... De calor. Agora que a gente está no nível 2... Nós temos... Oito pontos. Com esses oito pontos... Com esses oito pontos... Nós podemos aprender... O machado de pedra... E a lança. Vai ficar faltando um ponto... Para a gente aprender a fogueira. Mas como nós não vamos... Nós vamos tentar... Não matar nenhum bicho... Agora no início... Vamos comer essa... Essas frutas... Essas... Ah... Para quem se perguntou... Para quem se perguntou... Gente... Quem conseguiu fazer... O evento de aniversário... Ganha esse... Traje... Que ele vai deixar... É... Você com a aparência de nu. Bom... Vamos lá... Temos um piteiro aqui... Bom... Vamos arriscar aqui... Assim... E... Uma coisa que... Eu iria falar... Para vocês... Que eu esqueci de falar... No começo do vídeo... Quem não for inscrito... Se inscreve no canal... Não esquece de... Clicar no sininho de notificações... Para estar recebendo... Todas as novidades... Todos os vídeos novos... Aqui do canal... Ali nós temos um outro... Dino... Os... É... Para ser aterions... Ou para ser... Se estiver em inglês... Eles são... É... Eles não são agressivos... Eles são bichos passivos... O castor... A mesma coisa... Vamos ver... Se eu consigo encontrar... Algum... Bichinho aqui... Que seja agressivo... E... Quem gostar do vídeo... Não esquece de deixar o like... Compartilhar nas redes sociais... Que ajuda muito... O nosso canal... Que está apenas... Começando... Quem... Gostar... Gostar... E tiver um tempinho... De dar uma olhada... Nos outros vídeos... E também está deixando o like... Agradeço... Muito... E de coração... Tá... Vocês viram que tinha um bichinho ali... Que atacou... O porquinho... Que é o dilo... Ele solta tipo... Um veneno... Ó... Temos um peixe aqui... E eu estou indo... Para perto dessas cobras... Essas cobras são... Hoje... Elas são... Tamáveis... Ou seja... Você consegue... Domar essas cobras... Porém... Ai... Você precisa... Ai... Morri... Você precisa... De... Ter ovo fertilizado... Para poder... Tamá-las... Ó... Eu morri aqui... Na sul... Que diz que é uma região fácil... E temos a sul 2... Vamos para... Não... Oeste... Não... Leste 1... Que seria... Leste 2... Que é uma outra região... Mas aí... Eu volto... Deixa eu... Nascer... Ai... No próximo episódio... Vou estar dando... Algumas dicas... Em um primeiro momento... O melhor a se fazer... É... Coletar o máximo... De material... Que você... Puder... Que você puder... Quando você coletar... Esses materiais... Vão... Estar... É... Ah... Vão morrer... De novo... Opa... Opa... Se inscreve no canal... Se inscreve no canal... Porque eu vou procurar... É... Colocar sempre um vídeo... Diferente... Para estar dando uma variada... A série... De Scania Simulator... Ainda não terminou... E... Estou pensando... Se eu consigo... Estar... Trazendo... Também... Alguns jogos... Junto... Com... Alguns dos nossos inscritos... Para quem gosta de vídeos de Ark... Logo logo... Teremos... Provavelmente... Teremos... O evento... De Ação de Graças... Que seria... O... Evento de... Chamado... Turkey Trio... Que é... O... Nada mais... Do que... Uma tradução bem próxima... Seria... O... O... Evento do Peru... Onde nós... Temos que... Matar... Um... Peru... Pegar o osso dele... Criar uma skin... Ou... Se preferirmos... Nós invocamos... Um boss pior... Ainda... Nós invocamos... O famoso... Dodo Rex... Espero que tenham gostado... E... Até o próximo vídeo...